Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma aula de nutrição aplicada ao esporte. Leucina, isoleucina e valina. Muito estudado, muito polemizado também, mas os aminoácidos de cadeia ramificada nos últimos anos receberam outras funções, principalmente vinculado à síntese proteica. Os aminoácidos de cadeia ramificada, ele começou com a hipótese de que poderia evitar a fadiga muscular ou, em termos mais fisiológicos corretamente falando, seria atenuar a sensação de fadiga ou prolongar o exercício físico. Além dos aminoácidos de cadeia ramificada serem investigados hoje mais com a premissa de síntese proteica, com potencializar a síntese proteica, principalmente após exercício, os aminoácidos de cadeia ramificada também hoje estão vinculados com a manutenção do sistema imune, principalmente por causa dos níveis de glutamina, que é um aminoácido não essencial que está muito vinculado à supressão do sistema imune quando nós falamos de exercício físico. E lembrem-se que os aminoácidos de cadeia ramificada são aminoácidos essenciais, nós precisamos ingerir pela alimentação ou pela suplementação. Bom, e durante o exercício físico ocorre a capacitação de diversos aminoácidos por causa do músculo em exercício, sejam eles essenciais, sejam eles não essenciais. E os aminoácidos de cadeia ramificada são aminoácidos utilizados pelo músculo em exercício. Quando o exercício físico, quando é prolongado, por exemplo, há liberação de aminoácidos de cadeia ramificada pelo tecido hepático, porque as concentrações de aminoácidos de cadeia ramificada no músculo diminuem. E outra situação que acontece é quando o exercício vai se tornando intenso ou vai se tornando prolongado, acontece também a elevação dos ácidos graxos plasmáticos por causa da quebra de triglicerídeos promovida pelo exercício. E esses ácidos graxos elevados vão ser fundamentais do que nós chamamos de fadiga central. Se nós olharmos essa imagem, nós podemos interpretar que a relação dos aminoácidos de cadeia ramificada com a percepção de esforço, com a sensação de fadiga, está atrelada a ligações desses aminoácidos de cadeia ramificada com outras substâncias dentro do nosso corpo. Quando nós estamos em repouso, por exemplo, o ácido graxo está conectado à albumina e o triptofano, que é o aminoácido essencial, também se conecta à albumina. Os dois competem para se ligar à albumina, isso em repouso. Mas como em repouso está tudo equilibrado, a albumina dá conta de fazer essas conexões. Nós temos aqui uma barreira hematocefálica que está intimamente conectada com a produção de serotonina. Quando existe triptofano demais, ou seja, quando o triptofano se torna livre, ele atravessa a barreira hematocefálica e auxilia na produção de serotonina, que é um neurotransmissor vinculado à fadiga. Mas essa imagem que vocês estão vendo aqui é uma imagem de repouso. E como os aminoácidos de cadeia ramificada que circulam no nosso sangue não estão sendo utilizados no exercício, ele consegue manter também as concentrações que nós chamamos de concentrações junto com o triptofano. Há um equilíbrio aminoacídico no nosso sangue. Agora, em exercício, quando nós estamos fazendo exercício, especialmente exercício intenso e prolongado, há um aumento dos ácidos graxos promovido pela quebra de triglicerídeos. Só que o ácido graxo precisa se conectar à albumina. E na competição de se conectar à albumina, que ela, por sua vez, vai levar o ácido graxo lá para a mitocôndria, para ser oxidado, o triptofano então se torna livre. E além das concentrações de triptofano se elevarem em virtude da sua desconexão da albumina, as concentrações de aminoácidos de cadeia ramificada também diminuem, porque estão sendo utilizadas no exercício. Então acontece o quê? A passagem desse triptofano pela barreira hematoencefálica e a produção de serotonina causando fadiga. É aí que nasceu, então, a preocupação dos aminoácidos de cadeia ramificada a ser utilizados antes e durante o exercício, para que as concentrações de aminoácidos de cadeia ramificada não se diminuam, para que o triptofano não ultrapasse a barreira hematoencefálica e, por sua vez, produza serotonina. Mas isso já começou a ser discutido a partir da década passada, que o carboidrato tem a mesma função do aminoácido de cadeia ramificada, só que para uma outra via. Então parece que o aminoácido de cadeia ramificada é muito discutível quando a gente pensa em performance e sensação de fadiga. Em termos de literatura, hoje ele é investigado basicamente em três vertentes. Rendimento e desempenho, ou seja, se a suplementação de aminoácido prolonga o tempo de exercício, ou até mesmo uma distância percorrida. A percepção do esforço do exercício, se o exercício tende a ser menos forte quando comparado a anteriormente, sem suplementação de BCAA. A redução dos níveis de serotonina, ou seja, a produção de serotonina, neurotransmissor vinculado à fadiga central. Produção de amônia e de lactato. Quanto mais amônia, mais lactato. Está relacionado também com o desempenho. Com o dano muscular, nós estamos vinculando os BCAAs com as enzimas CK e a LDH. Elas se elevam após exercício. E os BCAAs seguram um pouco essa elevação. E no sistema imune, comparado com os níveis de glutamina. BCAA, por exemplo, é muito importante para a manutenção dos níveis de glutamina, pois a glutamina é um aminoácido que está vinculado ao sistema imune, nas células de divisão rápida. A suplementação de aminoácidos de cadeia ramificada é uma boa estratégia para manter os níveis de glutamina após exercício, ou fazer com que esses níveis de glutamina não caiam tanto assim. O aumento da síntese proteica com a utilização de BCAA, os estudos mais recentes, falam que existe um aumento de 22% da síntese proteica em até uma hora depois do exercício. Só que em termos de síntese proteica, o whey protein ganha. O whey protein acaba sendo um suplemento melhor, um recurso ergogênico melhor, porque o whey protein possui a combinação de todos os aminoácidos essenciais e não essenciais que auxiliam a síntese proteica. E ainda, para que exista essa síntese proteica, ou valores muito próximos a este, tem que ter uma ingestão muito alta de BCAAs. E a ingestão alta de BCAAs pode levar a quadros fisiológicos diversos, inclusive a produção de amônia, o que não é interessante para o nosso corpo. Agradeço a atenção de todos vocês, forte abraço e até o próximo vídeo!